e hoje aqui eu vou usar um empatezinho de aço e da última pescaria eu perdi eu perdi quase quatro iscas recuperei uma perdi perdi três iscas e agora eu arrumei um empatezinho de aço não gosto muito de usar mas vai ter que ser preciso hoje na pescaria de Tucunaré entra qualquer tipo de peixe né piranha principalmente traíra que charuta a isca toda né uso o líder também mas só que eu não tô tendo agora e vai ter que ser um empatezinho de aço só uma cordinha e um snap na ponta já pegou uma monstra aqui já agora logo cedo olha o tamanho da bitela que escapou para a vida rapaz é um monstro hein rapaz está só tomando linha eu já até sei o que que é enroscou aqui e o peixe ali vem cá vem e rapaz o primeiro peixe do dia aqui ó nossa lindo 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 é um Oscar caraçu arroscou aqui vai ficar aí por enquanto vou abrir aqui para não dar problema rapaz olha que peixe lindo primeiro peixe do dia começou bem em calma 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 rapaz e você tá terrível que não quis abrir nem a boca para me apanhar um alicate olha coisa linda e olha só coisa linda nossa esse peixe é lindo né lindo 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 e eu já vou soltar ele direto em que ele não quis abrir a boca vai lá vai vai lá garoto foi para a vida ó o peixe tá pego escapou será não tá pego nossa levou lá para debaixo do tarope rapaz mas parecia parece ser um monstro hora que pegou mas é linda em olha o copinho desse peixe olha o copinho desse peixe tá lindo 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 olha só e valente e valente mas pegou na paradinha eu não tava nem filmando mais quando ele atacou vem cá vem importante tá aqui ó importante tá aqui o peixe para a gente ver de pertinho não quer conversa e embarcar ele na mão aqui mesmo vem cá calminha e pronto 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 calma 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 perigoso hein perigoso né moleque olha que bicho lindo tucunaré olha eu correndo perigo sem alicate sem nada mas você vai se comportar né até eu te tirar aqui que você acha quanto mais você colaborar mais rápido você vai para casa olha só esse peixe ó deixa eu pegar você aqui e pronto aqui você fica incomodado e bagunceiro calma calma rapaz ó lixou meu dedo tudo a boca dele quanto mais você se comportar mais rápido você vai para casa olha aí ó bichão machão olha o copinho do garoto vai lá vai acho que você é muito estressado rapaz ó já foi direto para Vitória Regi onde saiu ele show um pegou outro chaveiro aqui vem cá garoto vem é do tamanho da isca olha o outro olha dois 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 acabou tinha uns três atrás aqui Anaconda é bom hein olha o bichão querendo pegar bem aqui ó o Anaconda 2 para Anaconda 1 tô na escuta é você conseguiu visualizar os três ataques do tucunaré no Popper eu vi só na hora do estouro o último ataque do bichão bem foi um pouco mais macho esse estouro mas tá valendo treina aí para nós comer aquele pão qualidade hein olha aqui ó chaveirinho olha tem dois atrás rapaz peguei hein olha que coisa linda rapaz mas olha a cor desse peixe que coisa linda é o bichão aham e com o cupim já o bichão e aí ó e aí dois aí ó correndo o bichão vem cá vem vem cá pai vem cá que eu vou te liberar para você voltar para casa calminha 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 agressivo né vem cá calminha pronto aí ó vai para casa vai olha traíra rapaz e traíra o nome já diz tudo traíra já tava levantando a isca que a bicha bateu calminha calminha tal do canhoto é terrível isso garota dona traíra dona traíra vai furar a minha isca vai furar a biruta senão ela vai ficar mais biruta ainda abre um pouquinho isso garota pronto aí a bitela lá vai vai lá garota aí ó garoto não resistiu rapaz não resistiu a biruta vem cá vem sai de baixo sai de baixo mocinho ó a coloração desse peixe coisa linda vem cá vem não resistiu não olha só vem cá vem calminha 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 agora você vai pra casa já soltou calma ai o bitelo olha o bitelo lindo né lindo né não vai lá vai vai lá vai rasinha aqui rapaz olha olha que coisa linda ei peixe lindo olha lá o dublê ó olha o traíra olha que bichão lindo vai lá vai sai sai lindo vai sai lindo rapaz garoto foi embora me deu um banho ai lobó será que é uma lobó vem cá vem tô com naré rapaz pequenininho mas é uma alegria garantida vem rapaz como é que pode ser brigador assim nossa mas que tu com naré linda hein olha essa cor ei bitelo vou tirar aqui o anzol pra nós não ter confusão né meu filho calminha pra mim escapava meio fácil não hein tem que pegar o alicate aqui pronto 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 confusão meu filho vai lá olha aí olha a cor desse peixe meu Deus cara que perfeição vamos sair lindo aqui pro pessoal ver vamos olha rapaz que ignorante foi pra vida bateu mais outro aqui vem bateu mais um bateu mais outro mas olha é brigador cara nossa olha que peixe lindo agora fez bagunça aqui na cozinha isso saiu vem vem tá aí né olha só que peixe lindo machinho lindo rapaz essa biruta tá diferenciada hoje sempre foi na verdade né rapaz aqui ó vê se tá fácil de tirar tá tem que pegar aqui pra não ter acidente trabalho pronto já vou mostrar isso aqui que tá arrebentando hoje olha aí o machinho olha o machinho chega lumia rapaz e olha o cupim o cupim do garoto olha essa coloração meio azulada show de bola rapaz esse bichão ó sai sai lindo olha o cupim destacando vai lá vai tá lindo rapaz vou mostrar aqui rapidão aqui ó a biruta já até perdeu um olho aqui ó esse aqui é de batalha o outro olhinho aqui esse aqui é um é 65 tamanho a biruta da deconto muito coringa essa isca também show o trem rapaz mas só relou na água cara e outro amarelinho coisa linda e rapaz mas estão demais hein nossa olha a coloração desse olha quantos peixes aqui atrás e foi embora querendo pegar dois ao mesmo tempo tá bem olha a coloração desse peixe calminha rapaz você tá estressado rapaz detalhe cara olha cupim assim olha que peixe lindo ah garoto geralmente peixe com cupim assim ó é o macho né pelo que eu entendo e eu vi esse cupim assim ó em peixe grande geralmente né tucunaré é grande agora esses daqui ó estão diferenciados demais e valente hein vamos pra vida haha garoto ainda tá ó tá indo lá ó lindo lindo ó pai bateu outro bateu outro chão vem cá garoto tão crescendo ah toma linha rapaz vem cá que eu quero te ver vem cá garoto rapaz olha já é lindo hein olha só vem cá nossa olha a cor desse peixe cara olha a cor desse peixe dá pra ver certinho nossa que lindo vem cá vem cá isso garoto ah calma 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 rapaz você tá estressado hein calminha rapaz e a biruta aqui fazendo sucesso hein vamos olha só que peixe lindo meu Deus que peixe lindo cara olha esse cupim focar aqui ó pertinho esse cupim ó só gordura aí bom bonito cara olha mas que peixe lindo meu Deus do céu Deus é bom demais peixe lindo é isso aqui ó na água peixe vivo cara olha que lindo sai devagarzinho vai sai lindo garoto eu acho que eu acertei a isca de novo olha outro peixe mas tá demais tá demais eu acho que eu acertei a isca hein ela é muito semelhante com o lambarezinho e aí o porte pequeno olha a coloração desse peixe cara mas tá demais olha só não sei se dá pra ver meio azulada as barbatanas não sei se é por causa do óculos polarizado que eu tô usando mas fica lindo hein aproveitar que você abriu aqui a boca para fazer mais fácil não vai sair fácil não vou tirar o alicate que é mais segurança sou teimoso que às vezes também sai fácil e às vezes é difícil até no alicate olha aí o bitelo mais um garoto né mas tá demais hein toda arremessa ali tá saindo um peixe olha lá vai lá vai lá garoto olha rapaz o garoto na batida hein vem cá tá tá vindo então vamos passear vamos passear vamos passear vem cá mas tá lindo demais os peixes cara toma linha rapaz vem cá vem tá nervoso tá nervoso rapaz que que é isso hein que agressividade vem cá rapaz pronto se você facilitar você vai embora para casa mais rápido um tá liberado o outro aqui deu um nó agora esse deu um nó legal aqui hein pronto tira um entre o outro pronto ó o último pronto 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 garoto sai coisa linda coisa linda arrepia garoto vamos pra vida vamos vamos platicar pra você sair lindo pra você sair na boa aí ó pronto vai pra casa rapaz você não resistiu né você não resistiu garoto rapaz e esses bichos tão coisados desse tamanzinho com esses cupinhos chega tá lumiano brabo virar aqui ó pronto tá liberado vamos ver esse cupim e essa coloração linda que você tem olha aí lindo né olha esse cupimzinho ó cupim do garoto arrepia vai vai lá vai sai bonito sai tá bonito rapaz 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 você tá aqui né ei bicho bonito olha doido 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 João embaixo do caiaque você é maluco maluco vem cá vem você é agressivo hein olha só dando banho no pescador calminha rapaz larga de ser agressivo ei coisa linda é o tunaré e tomando linha volta pra cá volta volta pra cá mas teimoso cá vem cá vem cá tá querendo quer voltar pra casa né olha só bicho ligeiro abre a boca mas é teimoso 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 1 a 0 pra você 10 a 0 pronto empatou 1 a 1 calminha que você já você vai pra casa deixa eu só liberar aqui pra nós não ter acidente rapaz você é valente demais cara bicho bonito olha só o bocão desse garoto olha olha que paisagem vitória rédito com naré e tudo tá amarelão laranjão igual o caiaque vai lá vai vai dar alegria pra outra agora sai lindo rapaz entrou mais um e escapou ah não tá tá pego tá pego tá vindo de contra olha rapaz toma linha bonito eu quero te ver garoto vamos passeando de caiaque olha só rapaz mas que valentia é essa pegou por baixo por isso que tá agressivo assim calma calma só querendo tomar linha o que que você me fez aqui tem que pegar você aqui pegar no alicate calma calma já você vai pra casa pronto pronto ei biruta você tá apanhando demais hein aí mais um pra coleção ela tá muito biruta hoje vai lá vai sai lindo sai lindo isso garoto me deu um banho lindo lindo bateu bateu mais um vamos cá vem toma linha rapaz olha que coisa linda rapaz olha só rapaz que coisa linda cara a cor desses peixes tá demais olha que lindo toma linha rapaz vem cá garoto eu tenho que arrumar o líder aqui que tá todo tiriricado calma 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 calminha rapaz ei bicho nervoso abre a boca pronto 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 calminha vamos tirar aqui o anzol um tá solto o outro também e biruta neles né e biruta neles rapaz olha abdelo vamos lá vamos pra vida ei peixe lindo vai lá vai isso garoto me dá um banho rapaz ei bichinho agressivo hein só quer birutar hoje vem cá rapaz olha o tamanho da criança calminha isso dá seu show aí agora ficou até mais fácil eu tirar aqui aí o tamanho do garoto olha o tamanho do garoto ei bitelo quer fazer bagunça aqui na cozinha né então vai lá vai lá vai ó eita cacetada eu vou ver atrás pequeno oh coisa linda não tava hein mas é pequenininho mas já faz uma briga tenta soltar você direto aqui não vem cá vem cá você engoliu aqui vai tá meio vai vai dá seu show isso pronto deixa eu caçar esse alicate aqui pronto tá liberado e ó sai lindo sai sai linda você gosta né você gosta aí ó não cava hein só o chaveirinho cava hein só nesse canto aqui não vai abrir a boca pra nós apanhar o alicate fazer uma troca de vara aí hum você não vai abrir a boca não é ele tá meio embaçado tentar soltar ele direto não foi e quando pega embaixo assim pegou muito pegado e fazer uma cirurgia aqui pronto saiu vai lá vai um peixe veio na câmera lenta rapaz e charutou a bisquinha rapaz olha que peixinho lindo charutou a charutinha opa calminha tá incomodando né nem o anzol pegou tava só atravessado na boca aí ó nem tinha pegado fisgado direito vamos ver vamos mostrar olha só peixe lindo tá vindo uma genética boa por aí ó vamos pra vida vou mexer no seu cupinho aqui ó ó o cupinho do garoto foi pra vida hum bateu aí né seu donadinho vem cá garoto rapaz mas tudo chaveirinho hoje por enquanto é de manhã eu peguei uns até bonito de quarenta mais ou menos mas o importante é isso aqui ó pegar peixe não importa o tamanho e facinho de tirar ó vai lá pegar outra vai lá vai pra vida vai isso garoto ligou mas gente olha o quanto de peixe atrás outro chaveirinho coisa linda demais demais hein tá demais hoje vem cá que eu vou tirar você logo aqui pra nós não ter problema certo facinho aqui ó ó o bichão lindo né lá de cá garoto foi pra vida nossa senhora que porrada rapaz rapaz você saiu debaixo do caiaco quer essa velocidade rapaz esse veio na vontade hein olha nossa senhora me dando banho vem cá vem vem cá que nós queremos ver você de pertinho vem isso garoto me dando banho que bom que tá quente calma 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 vamos tirar essa risca sua vamos dá o play ele dá o espetáculo dele pronto tá aí garoto deixa eu tirar aqui um já foi e o outro rapaz mas deu um estralo ele atrás dessa isca que pegou debaixo do caiaque pronto tá liberado vamos ver você vamos pronto aí ó que coisa linda você é lindo demais rapaz seu garotão vamos pra vida vamos calma calma quero liberar você rapaz calma calma pronto aí ó pronto sai lindo rapaz lindo lindo pegou outro bitela aqui rapaz pegou outro garotão esse já é bonito hein esse já é bonito só tomando linha ó moleque coisa linda me dando banho vem cá vem olha que peixe lindo gente ô maravilha toma linha rapaz vem cá vem cá garoto vem vem cá vem cá vem calma 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 olha só peixe bravo pronto 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 eita vacilei agora pronto rapaz pronto 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 cara você tá demais hoje hein essa birutinha tá tocando terror nesses peixes essa isca tá pegadeira e pegou bem pegada aqui ó no canivete do peixe que fala um já foi e o outro também pronto vamos mostrar você vamos que você é lindo demais cara olha a cor desse peixe gente cara que maravilha hein aí ó olha o tamanho desse peixe um peixe lindo ó lindo 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 olha a coloração dele no sol aqui ó como é que fica lindo vamos sair pro lado de cá você sai lindo olha só que peixe lindo dá uma oxigenada aí pra você sair calma calma você já quer ir embora né calma aí garoto vai pra casa rapaz bateu outro aqui rapaz vem cá vem cá garoto outro chaveirinho aqui isso vem cá vem outro chave olha só rapaz você tá bravo né a birutinha a birutinha tá tocando terror né rapaz essa isca tá demais hoje vem cá vou te liberar logo aqui pronto um lado já foi vai lá vai vai pra vida vai garoto pronto